Olá amigos e amigas do meu canal, sejam bem-vindos. Estou aqui para trazer a atualização da enquete do sétimo paredão do BBB21. Por favor, deixe muito like nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quem você quer ver fora da casa mais vigiada do Brasil? Projota, Pocah ou Thaís? Deixe o seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você está votando e assistindo o BBB21. Vamos conferir agora mesmo o resultado da enquete da UOL. Continua com alta rejeição Projota, com 84,57% dos votos. Na segunda posição, aparece Thaís, com 12,47% dos votos. E na terceira posição, está Pocah, com apenas 2,96% dos votos. Então, de acordo com a enquete da UOL, o Projota será o próximo eliminado do BBB21 nesta terça-feira. Por favor, deixe o like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Daqui a pouquinho eu trago outra atualização dessa enquete para você, ok? Um grande abraço. Fui!